Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e seguinte, né, agora estamos de volta aqui no Monster Lato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, estamos ali em terceiro, mano, e vamos enfrentar o Manchester City agora pela... Ah, Premier League, né? A gente já falou, é, a UEFA Champions League, mas é a Premier League, beleza? Hoje temos card feita minha, Crystal Palace, a do Den Haag e Hull City, beleza? A do Den Haag vai ser pela UEFA Champions League, então vai ser um jogo bastante importante, beleza? Já temos duas vitórias na Champions League, né? Ganhamos por 3x2 o Roma, não participei daquele jogo, e ganhamos outra no jogo passado por 1x0 do Barcelona, beleza? Vamos lá então, agora o jogo do Manchester City fora de casa, é, partiu, mano, a Gurena tá ali, velho, que eu vejo isso também, o Wisco foi pra lá, Hummels, nossa, que massa, hein, velho, Kuramara ali também, jogador clássico, um bom time do Manchester City, hein, velho. Ó, vamo lá então, partiu aí, clássico de Manchester, e salvamos, filho. Bora lá então, mané. Manchester City é sempre difícil, cara, Manchester City é sempre difícil. Vamo lá, nem vou me surpreender se a gente matar ou perder hoje. Procura alguém na área, mete a bola para o Manchester City. Desamento pra ninguém, olha só, mano, faz um pouquinho de merda ali, só pra mim já era, hein, tá lascado. Boa, mano, isso aí, derraia. Eu só começo a gravar, acho que eu começo a latindo, velho. Nenhum cachorro tinha latindo hoje de manhã, mas beleza. Ah, galera, não mandei os salves, porque eu tô gravando no sábado de manhã, tá? casualmente, o senhor mandou salve pra mim, ai. Eu não, não vi ainda os, os, os pedidos de salve, né, porque eu vou postar o Monster Lotus. É, ainda nesse sábado, o pior do anterior, então, por isso que eu não mandei salve. Olha só. Ah, velho, quem é o goleiro, Hart? Não sabia em que canto chutar, velho. Acho que era algum. Mas provável era ali mesmo. De cabeça, a bola não chegou a mim, pegou o Nastasic. Olha, pega, pega, Ianuzay, velho, não foi Ianuzay, não, foi outro. Tem que conhecer os caras aqui ainda, velho. Caraca, o companhia é muito forte ainda, velho. É um velho. O cara ainda tem um equilíbrio bem alto, né. Mas mesmo assim, eu não entendo por que eu perco com esses caras, sendo que eu tenho equilíbrio 99, né, mas beleza. Essa vai ser uma pergunta que nunca vai ser respondida. Olha o Kreen, hein, velho. Esqueci o que ele tava jogando aqui. Só pergunta que nunca vai ser respondida, velho. Boa, Runei. Passa perfeito, mano. Boa, velho. Que... Nossa, velho. Que coletividade foi essa agora, velho. Que coletividade foi essa agora, mano. E tá lá. Muito bom. Ah, acho que a gente fala pra vocês, né, que eu esqueci de... Se eu coloquei o óculos ali, é pra ficar igualzinho do Day agora. Não, fala sério. Fala se não tá igualzinho do Davids, galera. Olha só, cara. Mano, caraca, o Racing ainda foi pra esquerda ainda, velho. Ah. Mano, que passe do Runei, velho. Perfeito. Tá lá, mano. Nossa, ele foi pra... Nossa, ele foi pra esquerda, mano. E sabia que a gente tá lá, porque aqui eu já tinha sentido já pra a gente tá... É muito... Nossa, velho. Se eu não faço, velho. Vai ficar bolado, hein. Daí bem que a gente fez, mano. 1x0, eu não vou começar a comemorar aqui, não, porque... Sabe que a zaga do Monstruanais não tá lá, essas coisas, né? Então... A gente pode tomar com o gol qualquer hora aqui, velho. O bagulho é focar em a gente fazer gol aqui, então... Tá complicado. Boa. Olha só, mano. Ó, chute. Uh. Não foi fraco. Isso foi o forte pra amar pra mim ali. Gera caixa de novo, hein, filho. Certeza. Bola para a faixa lateral. Nani. Então, eu resolvi uma jogada ali, não conseguiu. Olha só. Chegamos aos últimos 15 minutos do jogo. Boa. Company. A bicho tá pegando aqui, mano. O senhor tá comendo direto. Muita violência e o vinho tá do nada, mano. Jovetic. Rune. Boa, Rune. Aqui, ó. Samuel. Caraca, esse companheiro é muito chato, hein, velho. Fala lá. Ainda bem que a gente conseguiu fazer o gol, porque se não fosse aquele gol lá, a gente ia ficar 0x0 mesmo. E tá aí. Grande vitória, mano. A vitória é nossa no Clássico de Manchester, hein. Mesmo que era jogo, agora é contra o U. Eu esqueci de mudar o... As iniciais ali do Cardiff, mas é... SWL, né, mas é Cardiff mesmo, tá, galera. Bom, vamo lá então, mano. Jogo contra... O Cardiff agora em casa. Olha o Traffold de novo, mano. Logo depois tem que estar o Palace. E depois a do Dan Hard, beleza? Partiu, então. Décima primeira jornada da Barclays Primeira Liga. Vão ter... Olheiros de quatro clubes diferentes pra estar me olhando aí. Nessa noite. Vamo lá, então. Partiu. Olha o Welber aqui, não o Runei. Beleza. Vamo lá, mano. Carra de filho. Nossa. Cadê aquela adiantada monstra? Era pra essa recua ali, não. Beleza. Deixa eu ver. O que o cara está em cima de mim, não sei, velho. Ah, não. Foi o que eu chutei. O cara já está em cima de mim, pô. Não, em cima do outro cara, quer dizer. Aqui mesmo? Ah, velho. Para, mano. Para, mano. Mas que não foi? Poxa, o Welber que estava passando ali. Não sei se a bola ia pegar no cara, não sei. Muitas coisas podiam acontecer ali. Vamos, mais chance. Ah, velho. O cara do baixo não veio, velho. Porque o cara de baixo não veio, velho. Não dá pra marcar, os caras não vêm, mano. Nossa. Se eu faço esse golaço, cara. Boa, Smalley. Que cruzamento da hora, hein. Ah, velho. Tinha terminado no outro canto. Só que eu não sabia que ele ia pegar assim, velho. Vamos, se vai, hein. Só imagina se vai, filho. Bateu o Robinho. Ah, a bola te viu na mão e no joelho dele, velho. Caraca, mano. Se vai que ele gol, cara. Caraca, sim, vai, velho. Mano, fica bolado. Vai ser um golaço, velho. Felizmente. Oh, oiá. Olha o que desvia pro gol. Olha pelo passo, velho. Olha o que desvia pro gol, velho. Vamos lá. Olha só. Eu não ia usar de cabeça, mas isolou muito. De cabeça, velho. Por que eu isolei tanto, cara? Vários latinhos, cachorro, pô. Nossa, eu achei o chato, velho. Nossa, lá tinha como tá gravando, mano. Nossa. Ah, só o passo desse. Ele é o último cara, velho. O passo dele, hein. Boa. Perdeu a bola ali, fi. Tem jeito não. O gol é nosso. E tá lá. Uh. Ah, 0 em cima do Cássio, fi, mano. De 1 em 1 a 0, a gente tá conseguindo 3 pontos, fi. É assim, mano. Primeira Liga é muito disputada, cara. Difícil de jogar aqui. Grande gol, mano. Tô dando toquezinho só. Chamê-lhe, geral, marcação. Os 3 vieram, né? 3 mula. Tá aí. Grande gol. Easy, mano. Boa roubada de bola. 1 a 0, 76 minutos, né? Pra vocês verem, mas tá complicado isso aí, fi. Caraca, eu demorei muito, velho. Sabe por que eu achei que o Robinho ia passar, velho? Olha só. Uh. Achei que o Robinho ia passar, velho. Aí eu pensei em tocar. Mas ele recuou e eu chutei. Só que quando eu chutei, já era atrás demais. Boa. De novo roubada de bola. Tá lá. Boa, mano. Valeu pela assistência do... O lateral que errou o toque ali. Então, é, mano. 2 a 0 em cima do Cátio City. Agora o meu cachorro também começa a latir, né? É complicado demais. Peço por favor, galera. Que vocês ignorem o máximo possível esse latido de fundo, cara. Mas... É ousada, mano. Vou ignorar. É meio que favela aqui, mano. Então, é muito vizinho. Um cachorro, aí fica todo mundo latindo. Aí, se um late, todos latem. É, até sair do jogo. Se um late, todos latem, entendeu? Aí fica complicado. Mas por favor, peço que ignorem, beleza? Boa. Até aí, galera. 2 a 0. 2 Gourmeu. Muito bom, hein? Bom, o Arsenal perdeu. Pelo menos em segundo agora a gente tá, hein? Agora vamos ver se o Chelsea vai perder pro West Ham empatar. Pelo menos em segundo a gente já tá, velho. Em segundo a gente tem certeza que a gente já tá, mano. Agora a gente tem que saber se o Chelsea vai deixar desejar ou não. Beleza, era jogo contra o Crystal Palace e o Chelsea ganhou, né? Mano, olha isso, cara. Pra que fazer isso, máquina? Setinha azul, mano? Beleza, como que os olheiros falaram aí? Mas o Chelsea falou, provavelmente não esteve nos melhores dias. O Chelsea também. Palma falou que no geral eu estive bem. O Fiorentina falou que provavelmente também não esteve nos melhores dias. Beleza, então, cara. Vamos lá, jogo contra o Manchester United. Já jogou 800 horas, mano. 800 horas. Isso é louco, hein? Já estou em campo a 800 horas, galera. Quinta coisa, hein? Ah, beleza. Vamos lá, então, velho. Jogo contra o Crystal Palace em casa. Setinha azul, mano. Welbeck no ataque. Salvamos, filho. Bora lá, então, galera. Crystal Palace. Oce, o Fáil de novo nesse estádio bonito, mano. Fica de dia, hein? Vamos lá, então. Tudo indica o jogo que quer pra gente brilhar, velho. Faz o Welbeck. Jesus, Welbeck. Ah, que esse R2 tá me irritando já, hein, cara. Deu pra... Das duas adiantadas, ele não deu, velho. Vai, Robinho! Ah, não, não. Para, cara. Só porque é minha assistência, velho. Só porque é minha assistência, os caras não fazem. Não é isso? Caraca, só fazer, mano. Ainda é ele. Demora não. Vai o Welbeck. Uh, muito bater de bike ali. Caraca, Robinho, era pra eu ter feito, mano. Era pra eu ter feito, Robinho. Não é possível, mano. Bata a bola pra diante. Pressão agora. Aloguei eu sozinho. Boa, mano. Boa, goleiro. Aqui mesmo, hein? Pra eu ter tempo pra ficar apelando. Ai, ai, velho. Aplicado, velho. Está ruim que a gente deu na hora do chute. Vai, Robinho! Vai, Robinho. Não. Olha o sozinho aqui, cara. Boa, velho. Perfeito. Ah, mano. Como é que se eu fizer assim, cara? Como é que se eu fizer assim, velho? Como é que se eu fizer assim, velho? Me explica isso. A setinha azul também, né? De esperar o quê? Que jogue bem, que não é. Ah, mano. Oh, esse carrinho que o cara doa muito chato, velho. Caraca, mano. Vem que a máquina não recupera pra nós, velho. Isso que dá raiva. A máquina só joga bem pros caras. Não joga bem pra nós, não, mano. Aí. Vai ficar uma hora aí, ó. Cai em uma posse de bola, não consegue fazer nada, mano. Nossa, mãe. Dá pra ficar indo direito igual a eles, cara. Pô, chega pra fora, não. Faz ficar indo na bola só, mano. Pra gente pegar a bola. Nossa, que raiva, velho. Na moral. Parece que a máquina que eu fico de fora da UEFA, tipo, eu os ligo o tempo inteiro, tá ligado? Sempre que eu entro de jogo, acontece uma merda de setinha ruim. Nunca consigo jogar. Já atiro cinco e meio e acontece o quê? Fico fora, mano. É isso que acontece. Simplesmente é isso, galera. Vem ali. Empate, cara. Empate. Estamos chegando à liderança já. Os caras vêm com empate, cara. Não, cara. Para de recuar, mano. Acabou o jogo, velho. É possível, mano. É possível que a burrice seja tanta, cara. Sempre tem alguma coisa por trás. Um jogo joga bem, outro jogo joga mal. Não faz sentido nenhum. Não, sabia, cara. Sempre tem alguma coisa por trás, velho. Estou no banco. Beleza, vamos lá então ver o jogo controlado da Enhag. Quando eu troco, eu volto, né? Fazer o quê? Cara, vou entrar agora no lugar do Elbeck. Só vamos, hein, cara. Irrita, não, cara. Esses cachorros vão parar de latir quando eu não para de gravar mesmo. Porque não é possível, mano. Tanto que enche o saco, esses cachorros, velho. Nem tenho mais esperança para eles parar de latir nesse vídeo, velho. A defesa foi rápido a pensar e desviou o cruzamento, mas vai sentando. Ai, ai, cara. Está complicado essa defesa do Manchester United, caralho. Se eu não tomasse também, estava nem acreditando mais, velho. Não vou tocar para ninguém. Eu vou estar jogando sozinho aqui, ó. Se desce, né? E conquista a posse de bola. Bom trabalho defensivo. Ah, velho. Não é possível que o guarda-redes pegou, mano. Saiu com segurança do guarda-redes, mas acaba por ceder o ponto a pé de canto. Fala sério, mano. Vai cruzar a boliza. Cabeça. Uh. Medo. Passa para o colega que se desmarca. Boa. Aê, mano. Não sei porque não colocou como titular, velho. Se tivesse colocado como titular, eu não teria nada de uma merda no jogo. Mas beleza, né? Está aí. Um a um gol de empate. Boa. Falou tudo no narrador agora, o comentarista. No futebol também precisou arriscar lances individual, né? Está aí. Um a um gol de empate. Um a um gol de empate. Dois minutos de compensação. Nosso vídeo, né? Bora lá, então. Vamos ficar dependendo de empate, mas não, velho. Vamos ganhar isso aqui, cara. Porque é chato, cara. A culpa da setinha, cara. A culpa... A setinha não era para vir, cara. A setinha... A setinha roxa e azul era só para vir com uma condição ruim, cara. Eu provei isso no Atlético de Madrid, cara. Na segunda temporada do Atlético de Madrid não veio nenhuma vez essa setinha. Né? Não veio nenhuma vez, cara. Nenhuma vez. Porque está jogando bem em todos os jogos. Não é possível, cara. Essa setinha fica me atrapalhando essa temporada aí. Vai ficar dando esses empates. Vai prejudicar o time, cara. Não dá para ficar assim, cara. Não dá. Não dá mesmo, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas que a gente está me atrapalhando só para não jogar na UEFA e jogar para os leagues mesmo, cara. Certeza. Mas vamos aí. Eu conto o Real City fora de casa. Pô, essa joga está de fuleiragem, cara. Não, cara. Chuta para frente, pô. Isso. Ah, velho. Mentira. Pô. Me encheu o saco já, mano. Toma, caramba. Porra. Desgraça. Fazendo raiva já. Tá aí. 1x0. Ah, tenta ficar calmo, mas não dá não, velho. Não dá não, não dá não. É muita coisa que atrapalha, é muita coisa que interrompe, tá ligado? É muita coisa que me irrita, velho. Sério, não dá para ficar calmo, velho. Não dá, velho. Se fosse só a máquina pelando, eu não ligava, não, tá ligado? Se fosse só a máquina pelando, eu nem ligava, não, tá ligado? Pô, muita coisa que atrapalha, velho. Os cachorros latindo, não tem opção, tá ligado? Aí começa a subir estresse, tá ligado? Não dá, velho. Realmente, tá muito chato de gravar, velho. Por isso que essa semana tá tendo um pouco vídeo, cara. Não tô conseguindo gravar, velho. Não tô conseguindo gravar, mano. Tá ligado? Férias é complicado, mano. Todo mundo em casa. Não dá, velho. Não dá. Nem liga, pode dar de like esse cara do Rage, nem liga também, velho. Dane-se. Não dá para controlar, não. Ah, velho. Joga para... Cara, olha para frente, cara. Por isso que esses caras ficam sempre marcando, não olha para frente, olha para frente, pô. Tem muita gente na frente aí, cara. Isso. Não, já olham para frente. Coisa de costa, coisa de babaca, mano. Deu de costa. Vamos aí, ó. Olha lá, velho. É só assim para eu não fazer gol mesmo. Só no roubo, velho. Acertei a precisão 100% ali. E a máquina não copiou para a bola entrar, né? Ok, então, velho. O que acontece? Fica com o ladinho comigo. Oh! Cara, faz alguma coisa, pelo menos de Deus. Não demora, não. Nossa, o que dá mais rápido. Os caras erra passos é não saber o que vai fazer, cara. Aí fica uma hora ele segurando a bola e não sabe o que vai fazer. Se toca, se recua. Ó. O que aconteceu ali? Caraca, eu nunca vi essa animação, velho. Ainda bem que está gravado, hein. Eu nunca vi essa animação, velho. Da hora. E tenta o ato. Foi um meio cruzamento piano dos velhos. Vai, vai. Toca, filho. É só tocar rasteira, cara. Aí. Vai, Robin. Boa, mano. Isso aí, cara. Viu o que acontece? A gente ficar jantando nem para frente? É isso que acontece, mano. A gente vai conseguir fazer gol. Tá aí. Boa, Robin. Boa jogada ali, de repente, quem deu o passo. 2x0. Isso aí, ó. Creatividade, pesa, mano. Quem foi? Ah, o Iart. Grande. Muito bom, hein. Deu uma subassistência ali. 2x0. É só de peixinho. Olha só. Boa, boa, Robin. Boa tabelinha entre eu e ele. Vai. Uh, boa, Velbek. Ó, tirei em cima da linha, hein. Tá direito? Ah, velho, de novo. Acaba logo. Aí. Boa, mano. Mais uma vitória. Muito importante esses três pontos, hein. Ele é o mesmo. Ah, bom, galera. Então, isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do seu like e do seu favorito, mano. Isso ajuda bastante, tá? É, desculpem pelos reis, mas não dá pra controlar, mano. Já tá comprovado isso. É, ainda mais assim, um clima desse que não dá pra gravar, né, cara. Cheio de interrupção. Vai ficar complicado mesmo. Mas, bom, então é isso. Não esqueça de entrar no grupo do Facebook, mano. Se você não participa, a participação de vocês é muito importante lá, beleza? Então é isso. Valeu, falou. Até a próxima, galera. Fui. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por querida.